e bora tira logo que eu aí que eu também quero tirar o meu bora calma filha é paciência a pressa na gente vai no dia de domingo não tem nada para lugar nenhum para sair minha filha também pandemia não pode ficar saindo assim para cima para baixo não a meu amor mas não é porque nós estamos em pandemia que eu vou deixar de sentir tédio não dá tédio do mesmo jeito você não vai assistir um filme eu não já assisti tanto filme que eu tava usado de assistir filme dá vontade que a gente vai fazer uma coisa diferente assistir filme acho que eu já assisti tanto filme já para se duvidar já assistiu os filmes tudo em que tem tudo não sempre tem um que a gente não assiste ah não mas não quero assistir filme não que eu já tô abusada de filme já pode comer um sorvete não tô muito entediada muito bom o que o tédio tô dizendo sorvete que tédio eu tô falando de tédio que você tá falando de sorvete na final de conto é pédio ou é sorvete porque eu falo uma coisa você fala outra ou uma coisa ou outra ah não tô mais entendendo é nada do que tu tá dizendo quem tá entendendo é eu e eu não comer é até nós as academias fechadas fica adiantado academia tá aberto nós não faz de qualquer jeito nem fica difícil perder peso pelo menos a academia aberta a gente entra lá e tem algumas calorias é se só gente passa na academia a gente perder calor e era bom né meu amor agora não adianta não fazer nada a gente ir lá na academia entrar para dentro não fazer exercícios como se eu sou vejo conta podia mexer no meu cabelo fazer nada eu tô entediado eu tô de pois pronto vai mexer no seu cabelo que eu vou aguar minhas plantas aproveita que você aguasse planta meu filho de uma geralzinha no quintal e que tá precisando é função sua né minha não não era só que me faltava bem agora eu pegar uma enxada e ir pra quintal minha filha ontem eu pedi para você lavar o banheiro você disse que não ia lavar porque quando fosse para lavar da maneira que eu ia entrar para tomar banho eu aproveitasse e lavasse o banheiro e o vaso e você entrou lá para tomar banho lá e não lavou banheiro a gente tem grandes coisas você não teve coragem de passar o rosto para tirar a água para para tirar eu ia passar o rosto para aquecer depois tu ia molhar o banheiro todo dinheiro de novo para tomar banho só se fosse por isso você não lavava a roupa para não vestir no outro dia não vestir tudo enquanto você é bom para cuidar aí para tu ele para uma coisa ali que eu vou que eu vou terminar esse sorvete aqui e vou e vou ajeitar meu cabelo eu tô entediado eu tô de saco cheio tanto ficar sem fazer nada você não pede sua cara e sua boca eu já disse pede só pede eu vou me arrumar mesmo para ficar em casa não é que eu já sei quando vai sair e já vai começar a jogar na minha cara eu tô jogando nada na cara de ninguém não só tô dizendo que não tem nada que eu vou passar a quarta da pandemia tá tudo fechado e olha meu filho já acabei não sei ainda tá demora aí tá aí acabei ah vai ajeitar ajeitar o pintal vai para ajeitar o cabelo já tô pegando você quer tanto de lavar logo isso e hidralogue louça suja é a coisa chata parece que esse tempo não passa o equipe pede como ter nada para fazer em nenhum lugar para sair e o que é uma boa ideia mesmo que só assim ela me fala que ela me fez ter vindo daquela da casa da mãe dela para cá mas deixa aqui já sei o que que eu vou fazer ai tô terminando ficou legalzinho mostrar para o velho sabe o que que ele acha esse é mesmo ele me dá um elogio né porque já eu já para sair para sair para nenhum corpo ninguém pode e aí amor eu quero ver ó agora ela me paga olha amor até ficou legalzinho é ficou bem legal o que que eu achei molhado vem ódio ódio que ódio que ódio faz foi eu que meu calcanhar doído você me deixou todo machucado sabe que foi mais de uma hora para me ajeitar a fieira mais de uma hora eu tirei foi duas horas e 30 minutos tirei duas horas e 30 minutos a pé na pistada e no carroçal viu a pé eu falei que você ia me pagar não falei gente e aí pessoal que que vocês acharam do vídeo gostaram se vocês gostaram do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal quem não é inscrito tá bom deixa seu comentário o que acharam do nosso vídeo deixa aí pessoal nos comentários ver se o que foi que ele fez comigo aí se foi justo bota aí nos comentários se foi justo você ainda acha pouco o pobre de mim não fiz nada para quem fez uma coisa dessa comigo não nadinha foi bem pouquinho deixa aquele like beijos valeu tchau tchau tchau